Tá, agora eu vou ter que pegar uma daqueles caras ali. Vai, 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 vai. Já tô preparado aqui, ó. Vou pegar meu foguete, já que me esqueci minha força em casa. Então vou ativar aqui, ó. Espera um pouquinho. Já ativa logo, vai. Atravessa mesmo. Errou. Morte. Ai, mas que suga quem tá perto. Ai, não. Já sou jovem demais pra morrer. Ai, não, vou sair de perto. Ferrou. Doeu muito. Vou te matar agora. Morra. Para. Morri. Meu trabalho já tá feito. Deixa o like e se inscreve no canal. Tchau, tchau.